Com cinco vitórias em oito jogos contra o Londrina, o Guarani busca superar o rival mais uma vez na noite desta sexta-feira. Diante do retrospecto positivo, o Bugri busca também a redenção no Campeonato Brasileiro. O duelo ainda é válido pela 14ª rodada da Série B, mas a partida já tem um caráter decisivo para ambas as equipes. Na luta contra o rebaixamento, o Guarani, que está a sete rodadas no Z4, ultrapassa o rival em caso de vitória. E incomodado com a situação da equipe, o volante Leandro Villela falou por ele e por todo o elenco sobre essa má fase da equipe Alviverde. O clima, assim, muito complicado, porque a gente vem para o vestiário muito cabisbaixo, nervoso, por não estar conseguindo obter os resultados. Diferente de como foi lá contra o Novo Horizontino. Teve um vestiário muito feliz e muito alegre. Durante a semana não foge disso também, a gente se cobra bastante para a nossa melhora. Porque, como você disse, o grupo é bom, mas a gente precisa dar uma resposta melhor daquilo que a gente vem apresentando, que é muito pouco para o grupo que tem e para o tamanho do Guarani na condição que a gente está. Então, pode ter certeza que a gente está se cobrando muito, está treinando muito e eu não vejo a hora de tirar o Guarani dessa situação. Outro fator que vem colaborando com as más atuações é a falta de efetividade no ataque. Empatando em casa com o CSA, Ponte Preta e Vila Nova, o Bugri possui o pior ataque da competição. Além disso, é o segundo time que mais precisa finalizar para balançar as redes. Então, o trabalho do treinador é tentar melhorar nessa última parte, no último terço do campo, para que o Guarani não continue sendo a segunda equipe com o maior número de finalizações dentro do gol, mas é o pior ataque do campeonato. Para o duelo de amanhã, Marcelo Chamusca também vai enfrentar problemas na escalação. O goleiro Kozlinski, o meia Marcinho e o atacante Nicolas Careca, que não atuaram contra o CSA, não devem ficar à disposição. Mas com o possível retorno do zagueiro Ronaldo Alves, a formação que o treinador vai utilizar ainda segue uma incógnita. Na última partida, Chamusca optou novamente pelo esquema com três zagueiros. Seja com uma escalação convencional ou não, Leandro Vilela se diz pronto para atuar em qualquer situação. Na minha apresentação aqui, eu disse que o Vilela sempre colocaria o Guarani em primeiro lugar, nos seus objetivos, para depois o objetivo individual do Vilela. Independente da forma como o professor Chamusca vai optar por iniciar as partidas, eu vou tentar me adaptar o mais rápido e para fazer o meu melhor dentro do esquema para ajudar o Guarani. Começou com três zagueiros nesse último jogo. Não deu certo, ele mudou e a gente teve uma melhora dentro do segundo tempo. Mas que a bola não tenha entrado, mas a gente teve uma melhora, ao meu ver, pelo menos. E eu tento me adaptar ao esquema para que o Guarani possa sair da situação o mais rápido possível. Bom, vamos analisar aqui o Guarani que vai enfrentar o Londrina no estádio do Café. Importante demais esse jogo até para que o Marcelo Chamusca tenha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, né? Ah, os times de Campinas, eles precisam ganhar, seja de qualquer maneira. Evidentemente que nós não podemos desprezar aqui o rendimento, o desempenho, a performance do time. O melhor dos mundos é vencer jogando minimamente organizado. Tem aí uma queda de braço muito grande, né, Batista? Três zagueiros, dois zagueiros, três atacantes, dois atacantes com quatro no meio, mais marcação. Eu só sei de uma coisa, o Rodrigo Andrade vai fazer uma baita falta. Ele é o motor, se é que é para chamar de motor esse meio campo, né? Porque é o meio campo do Guarani mais com o motor fumando, né? Motor fundido. Nesse momento, nessa, eu estou fazendo uma analogia, porque não está indo bem. E desse time que não está indo bem, o Rodrigo Andrade é um esteio aí de uma esperança de uma situação técnica um pouco melhor. Sem ele, olha, eu preciso pensar um pouco para responder o que fazer. Não sei se você tem a resposta, Glega, mas é difícil. Então, por esse problema, né, eu não gosto muito dos três zagueiros e eu não sei o que está acontecendo com o Índio. Porque ele não coloca o Índio para jogar nem por Reza Brava, nem o treinador anterior e nem o atual. Alguma coisa aconteceu, o que eu não tenho informação. Então, desconsiderando o Índio, eu que não gosto, eu tenho a impressão que ele vai levar como sugestão, Glega, ou como solução desse problemaço que ele tem, entre outros, eu acho que ele vai com três zagueiros. É um palpite. É, eu também, é, o problema, né, é que o... Agora, o meio campo, no lugar do Rodrigo Andrade, pode jogar a camisa para cima, porque se jogar Silas, Martins, é tudo a mesma coisa. Eu acho que o segundo tempo do Guarani foi mais produtivo. Na última partida, aconteceu o CSA, produziu um pouco mais. Com dois zagueiros. É, com dois zagueiros. Ele teve a mudança. Agora, no meio de campo, provavelmente deve vir o Silas, né, que quando saiu o Rodrigo Andrade, ele automaticamente já colocou o Silas em campo. Então, podemos esperar aí o meio de campo com o Vilela, Silas e Giovani Augusto. Agora, o ataque, o ataque do Guarani, eu acho que ele volta, ele tira o terceiro zagueiro, coloca o Júlio César. Agora, não sei se Bruno José vai ser mantido. Não sei se Lucão do Break vai ser mantido. E eu vou dizer o porquê. Todas as vezes que o senhor Iago entrou jogando com o Chamusca foi bem, e todas as vezes que o Maxwell entrou jogando com o Chamusca, também foi bem. E o Bruno José e o Lucão do Break não estão fazendo absolutamente nada. Então, eu acho, Batistão, que ele muda o esquema, volta a jogar com três atacantes, né, os dois homens abertos, e aí, para mim, Júlio César e Iago, e à frente, Lucão do Break ou Maxwell. Essa é a minha opinião. E no meio de campo, provavelmente, é Silas no lugar do Rodrigo Andrade. Eu também concordo com o CH. A ausência do Rodrigo Andrade é preocupante, porque é um jogador que chega, né, ele tem esse poderio de marcação e sair pisando na área. Ele faz isso muito bem, né, ele tem essa leitura do corredor, né, visualiza o corredor muito bem, sai ali, entra, homem surpresa toda hora. Isso aí perde o Guarari com a ausência do Rodrigo Andrade. Mas tomara que na atitude, né, e a gente sabe que o Guarani está precisando muito disso, de atitude, de comprometimento, de concentração, mesmo sabendo que jogar lá no café é um jogo muito duro, difícil, eu acho que o Guarani pode se surpreender.